Saia do chão, moleque! Olha o CSA atacando, o Diego Clementino está na área, marcado ali pelo... Aldalho, bola arrumada, aliás, é, bateu uma bomba... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É, rapaz, o futebol tem isso. Quem não faz leva aquela velha história, aquela velha máxima do futebol. E não, o Sérgio Revedo teve três ou quatro grandes chances que não fez. Esse é a Seana primeira, jogada trabalhada. Claudinho recebe aqui pela esquerda. Everaldo... Eliazé dominou, bateu pro gol! GOOOOOOOL! O laço de Avese! GOOOOOOOL! 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 O que é isso? Fintou pra lá, pra cá, ainda o Eliezer, se manda o Eliezer, já toca lá na ponta direita, Obélio, para o Everaldo, de cabeça, por volta do Everaldo, bateu no gol! Ponta direita para a equipe do CSA, Eliezer para a cobrança, levantou, Adormento, de cabeça, já é gol! Gol! Gol, girou, quer, dominou, tocou mais atrás, Eliezer, Fintou, bateu, brudão! Riveiro, demorou-se muito para fazer a cobrança, agora sim, correu, partiu para a bola, botou no segundo palco, subiu, testada, Bia! Munici, deu errado, deu no pé do Eliezer, arrumou, bate para o gol, defendeu, brudou, gol, e dá gol! Vem para a cobrança, Eliezer, muito bom, muito bom o jogo, bola na área, bola testada, Vem cá, bota pela boca do gol, pega o rebote lá, o Leandro levanta a área, subiu, no ponto, ele vai lá, picar, jogou a vaga da batida! Subiu, cortou a zaga do Munici, afastando o fírico, a bola volta ali para o Eliezer, passou por um, por dois, vai fazer a jogada aqui com o Anderson na ponta direita, recebeu o Anderson perto ali na final do campo, vai para cima da zaga, Bola para o Eliezer, Eliezer no meio para o Eliezer, o jogador, que é o Leandrinho, recolheu, tenta fazer a jogada, meteu para a boca do gol, vai! Busca o Diego Clementino lá na direita, vai chegar com o Eliezer, evitou a saída o Eliezer, dominou, tocou, Leandrinho, Diego Clementino, Leandrinho, passou, girou, que é o dominou, tocou mais atrás, Eliezer! Fintou, bateu para o gol, cala tudo! Eliezer, de primeira lá na frente, desce o Marielson, cruzou! Eliezer ou Rodolfo? Quem bate? Eliezer na bola! Ela diz, tem seis times! Ficou mais inchada e mais longa a Copa do Brasil! Eliezer ganhou a bola do Newton! Tentou passar pelo Leandro Guerreiro, toca! Tava lá o Everton contra dois jogadores da equipe do CSA! Um deles o Diego Clementino, que está ali com a bola de novo! Toca curtinho ali atrás com o Eliezer! Bola do Alex Henrique na direita, deixar de escapar agora o Eliezer, na marcação o Everton! Ainda o Eliezer, fica sem opção para o cruzamento, agora toca atrás, Leandrinho, bate, manda para o Bruno! Se prepara de novo para atirar e tirou com o Bruno Rodrigo! Eliezer, agora uma falta mais forte do Everton! O árbitro à distância marca, não teve cartão nesse lance! Pesado! Eliezer! Tenta escapar ali o Eliezer pelo lado esquerdo, o Léo vai atrás dele! Ainda o Eliezer! Defesa do Cruzeiro volta, tenta tirar com a perna, atrás com o Robson! Vai lá o Eliezer! Tenta enfiada de... Vamos ter acréscimo, Guto, Renato! Um minuto! Eliezer! Olha a enfiada de bola na direita! Chega lá o Diego Clem... Isso aí, o CSA recupera a bola! Com o Everaldo, no meio! Eliezer! Começa a bater de fora da área, está marcado pelo Léo! Diego Clementino, recebeu com liberdade! Aí quando ele tenta avançar, o Cruzeiro montou uma barreira! Eliezer outra vez! Andro! Eliezer mais uma vez! Tenta botar a bola no chão, a equipe Alagoana! Essa bola não chegou até o Diego Souza! Eliezer! Aí fecha na marcação o Tinga ali no meio-campo! O CSA perde tempo no contra-golpe! O meu Deus nunca falhará! Eu sei que chegará! Fio de Janeiro, o Deus está mudando a tua sorte! Minha sorte, ele mudará! Diante dos meus olhos! O meu Deus nunca falhará! Eu sei que chegará! Minha sorte, ele mudará! Diante dos meus olhos! O meu Deus nunca falhará! Eu sei que chegará! Minha sorte, ele mudará!